é uma pergunta pertinente aqui não sei se você vai correr se tu parei a participar da fazenda o mano por enquanto vamos ver por enquanto porque tem muita equação agora esse ano não mas você fosse chamado sim seria onde você e talvez depende do que você esteja vivendo né tudo depende do convite e da premiação também agora cara eu tenho muito projeto fazer mas fazer muito bom porque eu fazendo ele é diferente que você vive com os bichos sabe sua cara é entendeu só que você agora tem uns projetos sabe tem muita gravação e e agora já vou gravar amanhã vou começar treinar para o projeto novo tem uma outra gravação também que eu vou começar já já graças a Deus o diferencial da Fazenda é isso do Big Brother mano porque Big Brother aquilo é tudo aquele conforto que você falou só tem só tem a como que fala no próximo ele não vai entender só tem as coisas positivas na no agora fazendo você tem que pôr a mão na massa cuidar dos animais limpar né mas é uma parada que eu acho que eu acho que você se identificaria esse é Lucas me atendeu aqui Lucas é o campeão de 2019 sim e deve gostava né o campeão é o campeão porra você é louco gostar eu não sei se ele gostava não é de que boa é fazia por amor mesmo é ele é igual as bichos também